Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla. Hoje eu vou falar pra vocês o porquê que vocês precisam muito comprar essa armadura Shinobi. Rapaziada, essa armadura Shinobi aqui é muito apelona, ela é boa demais. Além de vir com uma montaria nova, que é a nossa raposa de três caudas, e a nossa águia aí também. Tá vendo? Nossa águia também muda. O que eu posso falar pra vocês? Já vou falar logo de cara de algumas coisas que me decepcionaram. Primeira coisa, raposa. Raposa de três caudas? Pô, que isso? Não, né? Tinha que ser raposa de nove caudas. Aí sim ia ser maneiro. Outra coisa, o tamanho da raposa. É menor que o lobo. Se botar lado a lado é muito menor que o lobo. Tinha que ser maior que o lobo. Tá? Agora, referente à armadura, o que que falta nela? Um arco. Porque além de tu ganhar o conjunto completo, tu ganha duas espadas. Eu já vou mostrar isso pra vocês. Vou descer aqui. Ó. Nossa raposa é pequena, tá? Nosso conjunto. Vou tirar o capuz pra vocês verem como é que fica. Aí, as espadas nas laterais ali, ó. Como vocês podem ver. Tá? Nossa raposa aí. Vou mostrar agora pra vocês um pouco melhor. Vamos no nosso inventário. Então nós temos aqui o capuz, o torso, a jorujiri, né? Que é a nossa espada. Nós temos a onimaru, que é a nossa outra espada. Nós temos as calças, as braçadeiras e o elmo, né? Agora, o que que acontece? Por que que é tão apelão? Olha só. Quando a gente tá com o conjunto completo equipado, aumenta a chance de crítico, né? E aumenta a velocidade para o máximo quando equipado com as espadas curtas, jorujiri e onimaru. Então, o que acontece? A minha velocidade de ataque, nesse momento, tá extremamente alta. Ela é muito veloz. E quando eu digo muito, não é pouco não. É bastante mesmo. A velocidade das espadas são absurdas, tá? Independente se eu trocar de mão, tá? Isso não faz diferença na mão. O que acontece é que a minha espada jorujiri tá com um ponto a mais de força do que a onimaru. Então, essa é a minha diferença. Opa, entrei no modo câmera sem querer. Essa é a minha diferença, tá? Ataques. Tá, vou mostrar pra vocês agora a velocidade do ataque normal. Olha só. Opa. Ih, machuquei minha raposa, que coisa. Olha a velocidade dos ataques. Olha ali quanto de barra exige. Exige muito pouco, tá? A velocidade, então, é um absurdo. Fora que se eu segurar o botão de defesa, ele dá os ataques especiais, né? Tá? Esses ataques são muito poderosos. Em questão de te dar dano, né? A foice que eu uso é muito melhor de dano, na verdade, tá? Mas o problema aqui é a velocidade. A velocidade é um absurdo. Enquanto com a foice eu fazia três ataques, com esse aqui eu faço seis pra mais. Tá? De tão rápido que ela. É muito rápido os ataques. Tá? E as espadas combinadas são excessivamente boas. Beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa roupa e por que que vocês devem muito comprar essa roupa. Tá? Então, comprem. Vale a pena. Além de ser uma roupa bonita, né? Ela vem com as duas espadas. Fora que ela tem a coloração verde dela também. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, ela tem a coloração verde dela. Tá? Eu gosto mais da azul. Beleza? Vou mostrar pra vocês ela em funcionamento agora, beleza? Vou achar alguns adversários. E aí eu volto. Só achei esses adversários aqui. Vou enfrentar eles pra vocês verem o poder que tem. Tá? Vou matar esse aqui que é o mais frouxo. Vou matar. Tanto. Agora ele se alertar. Vou mostrar pra vocês então qual a velocidade das nossas espadas. Olha só. Como podem ver, é muito rápido. E muito rápido pra defender também. Vai, eu achei que ele atacar de novo. Bom, velocidade absurda, né? Detesto esse cara aqui. Uh, ele não tava com pouca vida. Sei lá. Vou cortar os braços dele fora. É isso aí, finalizado. Eu achei que tinha mais inimigos aqui. Estranho. Ah, tá aqui, ó. Então, como vocês podem ver, as espadas realmente são extremamente rápidas. Elas não são nerdas, tá? Dano. Eu diria que é um dano simples. Não é um dano muito alto, tá? O que ele tá fazendo, cara? E é isso aí. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês então. De espadas Onimaru e Jorugi. Beleza? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir se referente a essa compra aqui. Olhem esse vídeo até o final. Se vocês olharam, por favor, deixem um like. Se inscrevam no canal. E acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todos os dias. Beleza? Valeu e até a próxima. E até a próxima.